E aí 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 Morreu de dor Nossa não dá mais Com pouco equipamento de energia Agora Tudo cagado Que cagado né cara Perrou o campamento inteiro quase Tudo lascado Perdeu o carro Perdeu o membro Zicou tudo pessoal Tudo zicado, tudo por causa da horda Estava aqui perto eu não detonei Olha onde está esse rádio cara Vou mudar para outro personagem Não dá para colocar ele na Na enfermaria será Nossa Não tem esse período que tem que fazer Aqui cara Ai que cagado Tem mais um Mais uma coisa lá Olha Olha Ele está fogo rapaz Eu não sei o que tem que fazer aqui agora Para internar esse cara aí Tem que ir na enfermaria E tentar internar ele cara Tentar internar esse cara aí A antena se instalou sozinha cara Vai vendo Nenhum tratamento necessário Nenhum tratamento necessário Não dá para recuperar ele Não dá para recuperar ele E não dá para fazer mais nada Ai Perro aí Cura da pesca Não sei o que está acontecendo aí Não sei o que está acontecendo aí Do negócio da Que está acontecendo na enfermaria aí Nossa Eu vou detonar esses cara que está perto aí A pessoa não está lascado Tem que arrumar equipamento médico cara Tem que arrumar equipamento médico cara Me gastar muito hein Quer ver o que eu vou fazer com o carro agora cara Eu vou ser obrigado a pedir um carro daqui Se é que tem experiência hein Olha Reputão Dá Auxílio médico Dá Olha aí Vou gastar milhão de fluência cara Eu tenho 1.081 para pegar um carro Olha isso Meu Deus Esquisito Ai cara O equipamento motor está ruim também Quanta munição tem nesse cara Se tem uma arma aí Zero Então Então pensa né Fica sem comer Fica sem comer A gente vai estudar uma outra arma Fica sem comer aí Fica sem comer Que zica hein Você correu atrás de um carro, cara Tá tudo longe Olha que zica, e agora? O carro tá muito longe, cara, ó Não dá não, não dá pra ir a pé lá Vai morrer, vai perder mal mesmo Deixa eu atrás de um negócio de medicamento, cara Vamos ver se alguém sabe onde comprar suprimentos Como que eu vou fazer com o carro agora, hein? NETWORK aqui, eu vou pegar alguém lá, não tem problema Que graça tá aqui, ó, que zica que deu Tudo pra tentar matar nu, pro senhor que deu a caca, hein Escutei os broadcasters de NETWORK na noite, ajuda a me dormir Poder você enviar um veículo por aqui? Você tem apenas o cara pra isso Eu lasquei só com 6 influências, eu lasquei Esse carro caiu longe também, viu? Não me engane não Ah não, tá livre Embalador Então, eu vou fazer o que com esse carro também? Ah é, tem que correr atrás de suprimento Olha o que tem aqui Bomba de fumaça, ó, isso deve ser usado Bomba de fumaça, cara No lucro, daria pra ter dentro de uma tonalha Tem que procurar remédio, cara Dentro da área de reviravolta Não sei se eu detono essas hordas aí, cara Com esse carro aqui Tem um berrador bem ali, ó Obrigado a usar o carro que a gente nunca usa, né A horda tá aqui, ó Aí, deixei grudar no carro Doído é uma nobra de ré, hein, meu Pro lama, drogada Olha o capeta que vai Olha, deixou um negócio aí, cara, no chão Ah, vou levar Locked Locked I'm not seeing any more of them For me, don't mind if I do Falou que tem remédio aqui, não sei, ó Vamos ver se tem aqui Não, vou fazer um artifício Olha, tem dois, cara, tá I'm heading back, straight away Tem mais, eu vou levar Olha, deixou a mão É medicamento, agora só deixa medicamento, cara O louco That's a lot of stuff Olha, só coisa de medicamento, velho, agora O jogo ficou com dor da gente agora Espera que a gente se lascou Onde que é esse lugar aqui? Nossa, o barracão perdeu um negócio de munição Vou botar pra base agora Vou recuperar o cara lá Ele tá lascado Ixi, é colossal pra gente Meu, 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 meu Que zica Que merda Parabéns O fluxo de remédios terminou Ai, é isso aí que aconteceu Nossa, é pra cá a base, cara É, é por isso que a gente ganhou bastante medicamento Ah, tava na missão e fluxo de remédios Olha, é isso Toma, demônio E detonou a frente também Ai, pegou fogo Bonito, parabéns Muito obrigado Tchau, caca, não, cara Caca, as doidas, é fogo, viu, cara Explode o meu carro Matira logo, cara Vai matar o cara do membro, cara Ai, um carro e eu por trás Sem ouvir Oh, meu Deus, save me Oh, meu Deus, save me Nossa, deixa eu ver Oh, meu Deus, Have中 HipshurS 해� bancária Dá para O que é isso? Nuvir o cara doUDO Do Another É isso aí É isso aí Terceiro Olha ela demora um ano para carregar cara que larminha ruim né Arma ruim do caramba ele vai vir aqui agora belezão E aí E aí A gente vai vir aqui E aí E aí E aí E aí E aí, ela ficou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não, cara, não é isso, não. É bom ver você. Horticultura. Tributos zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já desce a arma aí pelo jeito Quatro balas Oito balas eu tenho Nossa, aqui era Que zica as missões hoje hein cara Uau, não é realmente nada Bravo